É puta! Puta! A puta que fica menstruada todo mês! A puta que vos carrega nove meses na barriga! Que quando sai do serviço ainda tem que cozinhar! Tem que engomar roupa do cão pra ir trabalhar no dia seguinte! Pode sentar aí? Muito obrigado! Boa tarde, doutor! Boa tarde, meu jovem! Então, como estás? Estava tudo bem, obrigado! Estava tudo bem, obrigado! Diz lá para desfazes! Agora fico com um pouco de vergonha de falar! Vergonha porquê? Fico à vontade! Pensei que ia encontrar aqui um doutor, um homem. Pensei que essa mulher me atende a uma mulher. E qual é o mal de ser uma mulher? Até que não tem mal nenhum, mas o assunto que me trouxe até aqui é... É um assunto que normalmente eu falo com o meu pai. E aí fico assim um pouco de vergonha de falar que sou uma mulher. Tá bem, mas eu não sou nem o teu pai e nem a tua mãe, tá bem? Eu sou apenas uma profissional que está aqui para lhe atender. Então, esqueço do gênero, tá? E diz lá o que está se passando. Bem, doutora, o que me trouxe até aqui é que... Eu quis saber se é normal, eu senti mais prazer... Quando o meu masturbo, né? Quando bato punheta, quando faço sexo com a minha namorada... Não sei se isso é normal. Hã? É... Como assim? Eu prefiro o meu masturbar do que fazer sexo com a minha namorada. Doutora, que se sabe se isso é normal. Eu acho que eu não percebi muito bem. Então, por favor, repete só. É o seguinte... Nos últimos dias, doutora... Quando eu faço sexo com a minha namorada, eu não sinto aquele prazer, aquela coisa. Por vezes, até quando ela vai embora, eu prefiro bater punheta mesmo depois de nós fazer sexo. E eu gostaria de saber se isso é normal, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que procurar. Ou se tenho que fazer sexo com outra também, se calhar para voltar a sentir prazer. Ou se tenho que arranjar outra namorada. Ou mesmo se até, se calhar, devo ter duas ou três namoradas. Por aí, variando. Porque... Também como é toda hora, a mesma coisa aborrece. Não. Eu não acredito que eu acabei de ouvir isso. Não, eu juro que eu não acredito. Assim... Vocês homens, seus cães, já não mudam. Vocês já não mudam. Vocês são todos iguais. Não. Vocês nem são todos iguais. Porque cada um de vocês tem um jeitinho todo especial e diferente de fazer merda. É isso mesmo. Merda é só o que vocês fazem. Não, é que... Vocês nem fazem merda. Merda é o que vocês são. Sim. Porque... Até quando é que vocês vão ver as mulheres como objeto? Hã? A mulher, por acaso, é sapato? Pra você ter dois, três... Mas... É isso. Não me responde. Tá percebendo? É que tu nem me responda. É só filho da mãe. Filho da mãe até não. Coitada da tua mãe não deve ter nada a ver com isso. Isso é coisa do teu pai. Isso é influência do teu pai. Onde é que nós vamos parar com pais que passam esse tipo de exemplo aos filhos? É por isso que o país não muda. É por isso que o mundo não muda. A mulher, se quiser ter dois... É puta. Puta. Né? A puta que fica menstruada todo mês. A puta que vos carrega nove meses na barriga. Que quando sai do serviço ainda tem que cozinhar. Tem que engomar roupa do cão pra ir trabalhar no dia seguinte. Até quando? Até quando? Nós vamos ter que lutar por direitos iguais. Eu sou criança tão bem simples. Desculpa, querida. Eu não quero te fazer passar por isso. Passou. Vai. Desculpa, Jandir. Desculpa, Cleide. Desculpa, Sinana. Desculpa, Serafina. Não, Neide. Você não.